Você sabe o que é ser um caçador de tendências? Se você não sabe, vem comigo que eu vou te explicar. Olá, pedidinhos da Tia Malévola, tudo bom com vocês? Como é que tá do lado daí? Aqui desse lado eu li o livro Não É Óbvio, de um autor que o nome é impronunciável, eu não vou nem tentar falar porque vou pagar mico na internet. Mas esse livro se propõe a nos ajudar a identificar tendências. E como que ele faz isso? Dizendo que nós precisamos virar pessoas acumuladoras. Ele de fato recomenda que você faça uma pasta e que você vá acumulando tudo que você acha interessante nessa pasta ao longo do ano. Para no final do ano você abrir como se fosse a caixa de Pandora e dali você tirar as tendências que estão vindo pro mundo. Só que, vamos falar a verdade, eu preciso mesmo me tornar uma pessoa acumuladora para poder entender as tendências? Eu tenho certeza que a Marta Gabriel teria um jeito melhor de fazer isso. A verdade é que identificar tendências quer dizer que você tem que estar atento às coisas ao seu redor, beber de várias fontes, então não adianta só ficar lendo livros. Você tem que ler livros, ver museus, viajar, acumular conhecimento através de jornais do mundo inteiro. E o mais importante é aprender depois a ligar os pontos. E esse ligar os pontos é que é o que realmente gera insights. Não acumular um monte de pastas. Esse livro é meio datado, porque apesar de ter muitas tendências que ele identificou, são tendências que já estão aqui entre nós ou que nós já estamos vendo ali bem na esquina. Se você está querendo saber quais são as tendências realmente do futuro, eu estou gravando esse vídeo em 2024, então aí para 2025, eu já recomendo que você leia o Pensando o Impensável, que é mais atual. O que você acha de tudo isso? Deixa aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!